Eu nasci lá pras bandas do sertão E meu pai era um homem sonhador Ele queria que eu fosse pra cidade Estudar e um dia ser doutor Mas na cidade tudo é muito diferente Diferente do que ele imaginou Eu não devia ter saído do sertão Pois minha sina é ser pião aboiador Eu não devia ter saído do sertão Pois minha sina é ser pião aboiador Ser pião aboiador Pois minha sina é ser pião aboiador Ser pião aboiador Pois minha sina é ser pião aboiador Ai, 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 sou feliz e não sou um sonhador Ai, 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 nem doutor sou pião aboiador Ai, 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 sou feliz e não sou um sonhador Ai, 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 nem doutor sou pião aboiador Eu nasci lá pras bandas do sertão E meu pai era um homem aboiador E meu pai era um homem sonhador Ele queria que eu fosse pra cidade Estudar e um dia ser doutor Ser doutor Estudar e um dia ser doutor Mas na cidade tudo é muito diferente Diferente do que ele imaginou Eu não devia ter saído do sertão Pois minha sina é ser pião aboiador Eu não devia ter saído do sertão Pois minha sina é ser pião aboiador Ser pião aboiador Pois minha sina é ser pião aboiador Ser pião aboiador Pois minha sina é ser pião aboiador Ai, 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 sou feliz e não sou um sonhador Ai, 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 nem doutor sou pião aboiador Ai, 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 sou feliz e não sou sonhador Ai, 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 nem doutor sou pião aboiador Ai, 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 ai